Hora de conversar com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Oi, Reinaldo. Boa noite. Sexta-feira e eis que você resolveu elogiar um militar hoje. Veja que coisa, Reinaldo. Aliás, você não faz isso há um bom tempo, né? O que devemos esse elogio, afinal? Pois é, Amanda. Boa noite. E olha que eu me dou bem com os militares. Sempre me dei bem. Já dei três palestras no clube militar. Mas é que, ultimamente, alguns representantes do setor andaram falando coisas estranhas. E quando as pessoas dizem coisas estranhas no que concerne a democracia, eu tendo a reagir mal. Inclusive, nas três palestras que eu dei lá, no clube militar, eu defendi justamente a democracia e o Estado de Direito. E eu estou aplaudindo aqui, ó. Dizem o quê? Ah, tá pegando o pé de militar? Não, tô aplaudindo o general Joaquim Silva Luna. Que é ministro da Defesa. Que deu uma declaração essencial. Segundo ele, aquele que vencer as eleições toma posse. E as forças armadas vão garantir a lei e a ordem conforme está estabelecido no artigo 142 da Constituição. Lá se especifica que as forças armadas, subsidiariamente, garantem a lei e a ordem a pedido de um dos poderes. Aliás, a redação da Constituição até poderia mudar um pouquinho, ser menos confusa, que ali diz a pedido de um dos poderes. E se um poder pede e o outro não quer, como é que é? Precisaria haver um acordo aí. De qualquer modo, existe todo um ritual pra isso. Mas eu tô aplaudindo esta fala do general porque, por exemplo, o vice do Bolsonaro, o general Hamilton Mourão, chegou a sugerir, não, chegou a afirmar mesmo, em entrevista, que a depender das circunstâncias, os militares podem interferir no processo político por conta própria. E não podem, porque a Constituição não autoriza. A Constituição não autoriza ninguém a fazer coisas que a Constituição proíbe. Né? Nem os militares. Não se tem isso em nenhum país do mundo. Aliás, em nenhum país do mundo há esse tipo de debate. Se quer saber o que, afinal de contas, o general, o comandante do exército, pensa sobre eleições. Sabe o que o general, o comandante do exército americano pensa sobre eleições nos Estados Unidos? Nada. Porque não é tarefa dele. E se pensar, ele pensa lá com seus botões. Né? Uma coisa é você participar de um grupo que cuida estrategicamente da defesa de um país. Outra coisa é você participar do debate político. Então, o general Joaquim Silva e Luna, ao fazer essa declaração, evidentemente recoloca as coisas nos eixos. Porque, ultimamente, estava tudo meio fora do lugar. Né? O próprio comandante do exército, Eduardo Vilasboa, chegou a dizer que qualquer que seja eleito no Brasil vai ter um déficit de legitimidade. Esse tipo de conversa não pode acontecer no país. Né? É... Então, é preciso que as forças que disputem as eleições estejam convencidas de que estamos vivendo numa democracia. Né? É preciso que petistas parem com a conversa de que se perder na eleição, a eleição é ilegítima porque o Lula não está. E é preciso que os bolsonaristas parem com a conversa de que se perder na eleição é porque terá havido fraude na urna eletrônica. Quem quer que ganhe eleição vai governar também aqueles que perderem. Então, é preciso ter juízo e, claro, seguir a Constituição. Não é isso? O meu partido é a democracia, a minha Bíblia é a Constituição. É isso aí. É a democracia acima de tudo e a Constituição acima de todos. Renaldo, obrigado. Até segunda-feira.